Voltamos para a cidade de Passos para falar sobre o ex-prefeito Ataí de Vilela, que foi condenado por improbidade administrativa. Bem, o Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação do ex-prefeito de Passos, Ataí de Vilela, e mais seis pessoas, por improbidade administrativa, em função de ilícitos praticados em licitações e contratos públicos de coleta de lixo no município. Bem, de acordo com o Ministério Público, além de Ataí de, que exercia o cargo entre 2013 e 2016, também foi condenada então secretária municipal de obras. A sentença foi proferida pela juíza da primeira vária cível da comarca de Passos Isadora de Castro Silva no final de agosto. A justiça aplicou aos condenados sanções previstas na lei de improbidade administrativa, como suspensão dos direitos políticos, perda de eventual função pública, pagamentos de multa civil, proibição de contratar com o poder público e perda de valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio. A condenação é fruto de investigações da Operação Purgamento, deflagrada em 2017 pelo Ministério Público de Passos, com o apoio do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público e do Ministério Público de São Paulo, que na ocasião cumpriram mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em Passos e Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público, as investigações apontaram que no período entre abril de 2010 e maio de 2017, agentes públicos e empresários se associaram de maneira ordenada e mediante divisões de tarefas com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem mediante a prática de crimes contra a administração pública. Em função dos fatos apurados, em 2018, o Ministério Público ajuizou duas ações cíveis por atos de improbidade administrativa, uma sobre fatos praticados na primeira gestão de Ataíde, de 2009 a 2012, e outra sobre os fatos praticados na segunda gestão, de 2013 a 2016. Nessa última, que foi sentenciada agora, a ação foi proposta contra 22 pessoas envolvidas no esquema. Além das empresas Seleta Meio Ambiente Limitada e Filadélfia, Locação e Construção Eireli EPP. A ação apontou uma estrutura organizada e a divisão de tarefas da organização criminosa, a partir de três núcleos, político, operacional e empresarial, segundo o Ministério Público, liderados pelo ex-prefeito que destaca o Ministério Público. Bem, de acordo com o apurado pelo MP, a organização criminosa operou o rentável esquema de desvio de recursos públicos no município de Passos, valendo-se de meios ilegais nas medições do serviço de coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos. As fraudes ocorreram tanto na contratação quanto na execução dos contratos. Na condenação, o ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, teve a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 14 anos. Perda de eventual função pública, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, citado aqui R$ 275 mil, a ser corrigidos. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, R$ 92.992, também corrigidos. Proibição de contratar com o poder público por 14 anos. Bem, ao portal G1 Sul de Minas, a defesa do ex-prefeito Ataíde Vilela informou que irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Abre aspas. Acreditamos na reforma da sentença, especialmente com base na Lei 14.230 do ano de 2021, a qual trouxe importantes modificações na lei de improbidade, como, por exemplo, a necessidade de comprovação de dolo específico, o que, no nosso entender, não restou comprovado, fecha aspas para a defesa do ex-prefeito Ataíde Vilela.